Oi! Hello people! Hoje vou experimentar essas belezuras aqui. Nunca tomei isso aqui, não sabia nem que existia e soube que no Brasil também não tem isso, então por isso não nunca tomei, né? E isso aqui na verdade é o que mesmo, ajudante? É chamado Seltzer, é uma bebidazinha gasificada com o sabor de frutas, né? E tem álcool. Então, e aí, hoje, vou experimentar essa. Vai, diz aí, começo por qual? Essa daqui. Essa? É, mangá. Essa é de mangá. Será que é boa, hein? Dá um copinho, né? O cheiro dela é bom. Gosto também, mas... Aí uma pessoa bebe e nem sente, aqui assim. Vamos ver? Ufa, amigo. E agora, próxima. A próxima? Essa aqui. Não, essa aqui. Essa. Essa aqui é de abacaxi. Eu vou fazer essa difícil. Ah, o cheirinho deve ser mais gostoso, abacaxi. Eu já achei essa aqui. Um pouquinho mais forte. Acabou. Agora, próxima. E aí, meu ajudante, qual que eu escolho? Essa? Essa é de maracujá. Vou pegar um soninho aqui. Será que ela é roxa? Não é. Roxa não. Não dá nada. Gostei. Gostei de andar de maracujá. E, por último, de goiaba. Será que isso aqui presta? Jesus. A almena é rosa. É realmente maracujá roxo. Aquela é roxa, né? Maracujá roxa, coisinha bizarra. É bom. Já bebi coisas melhores. Mas é bom. E é isso. E aí? Me dizendo o que vocês acharam desse vídeo. Então, vamos lá.